Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos voltar a falar aqui sobre Overwatch Esse aqui já é o, sei lá, décimo vídeo hoje, já fiz uns 15 vídeos aí pra vocês Tô exagerando, obviamente, mas teve uns 2 ou 3 aí falando sobre o evento já Tivemos 9 skins do Soldado 76 Tivemos também um vídeo onde eu juntei todas as skins que vão vir nesse evento Porque vai voltar as skins de todos os eventos, né? Então eu juntei tudo nesse vídeo e coloquei o preço delas Eu fiz as skins de 3 mil de gold versus as de mil de gold Assim você não precisa mais ficar perguntando nos comentários A Ait, a skin da, sei lá, Tracer Grafite, vai ser 3 mil ou mil? Tá tudo nesse vídeo, tá? Então eu vou deixar um card aqui em cima, você pode assistir os outros vídeos de Overwatch do canal que eu postei hoje E, claro, se você entrar no canal você vê todos os vídeos Bom, galera, como eu tinha falado no vídeo do Soldado 76 da skin dele A Blizzard confirmou pra gente que hoje eles iam revelar duas novas skins do evento de 2018 do aniversário, tá? Que chega semana que vem, dia 22 Galera, saiu a segunda revelação agora faz 20 minutinhos Eu tava fazendo outras coisas, não deu tempo de gravar antes Mas tá aí na tela pra vocês a nova skin da Tracer O nome dela vai ser Lightning Tracer Olha, ficou bem legal a skin, cara Eu gostei do cabelo O cabelo ficou interessante, mudou totalmente, né? Eu curti bastante Eu, se eu não me engano, né? A Tracer já tinha recebido ano passado que foi a Grafite, né? Ainda continua sendo mais legal que essa aqui, eu acho, na minha opinião E, obviamente, a Grafite vai vir por mil de gold E essa aqui, claro, 3 mil Mas você que aí, tava sempre comentando nos vídeos, né? Pô, não vem mais skin pra Tracer Vocês ficavam reclamando tanto que só vinha skin pra Tracer Que a Blizzard agora parou de fazer skin pra ela, não sei o que Galera, a Blizzard voltou a fazer skin finalmente, depois de vários eventos Agora a gente vai ter uma nova skin da Tracer Então já foi confirmado, lendárias, né? Serão 8, então a gente já tem duas Tracer, Lightning Tracer e também o Junkrat Pirata Então já são duas lendárias Temos a Épica do Soldado Já são três Vão ser três Épicas e oito Lendárias Então faltam duas Épicas e seis Lendárias ainda pra aparecer Amanhã deve chegar aí mais uma Lendária e uma Épica Eles devem ficar intercalando assim nos dias Botar duas coisas de cada dia Depois eles começam a revelar uma por dia Até chegar no dia do evento A gente entra no jogo e a gente não tem mais nenhuma novidade Porque eles já revelaram tudo antes, né? Tudo no Twitter Ficam revelando uma skin por dia Chega no evento, a gente tem o que pra ver? As mesmas coisas E a gente não tem aquele impacto, né? De... Ah, nossa, não tinha visto isso aqui Que legal Sabe? Você não entra no jogo empolgado mais Porque eles estão fazendo isso de revelar a skin todos os dias Porque eles querem ficar mantendo o hype pro evento Todos os dias Até chegar o evento Só que antes era muito mais legal quando você entrava E você via as coisas, sabe? E outra coisa, galera Falam pra gente não postar na Thumbnail A foto, né? Da nova skin Porque a gente fica dando spoiler Não sei o que Mas galera, olha só Se a gente não postar a foto da nova skin A galera entra no vídeo e começa a reclamar Dizendo que a gente tá mentindo Dizendo que a gente tá fazendo clickbait Dizendo que a gente tá mentindo sobre a skin Que não foi revelado nada Então é melhor colocar na capa logo A skin Assim ninguém fica reclamando, ok? Então é só por isso que a gente coloca Pra não deixar a galera ficar xingando aí Então fica melhor assim na minha opinião Bom, galera Se você gostou desse vídeo Não deixe de deixar seu like Se inscrever no canal se for novo E até mais Quando chegar novas novidades A gente traz aqui pra vocês Falou Fui!